Olá pessoal, bem-vindos à Bybit. Então temos aqui um trader português que está aqui também na Digimundo SDT, onde vai haver lá também uma academia, vai haver então sinais de trading e ele já tem aqui uma conta, começou aqui há poucos dias, mais propriamente aqui há 7 dias, aqui na Bybit, onde podemos copiar o trader. Então, para isso, o que é que nós precisamos? Basta clicar no link na descrição, está lá o link da Bybit, se você não tem conta, faz a sua conta, registra-se, deposita lá, nem que seja no mínimo, 50 dólares, que é o necessário para copiar aqui o CryptoMaster.pt, depois disso, da conta estar então ativada da Bybit, vocês clicam no segundo link, que é do CopyTrader, que é do CryptoMaster. Depois, vocês vão entrar aqui nesta página e vão clicar aqui em Copiar. Basta clicar uma vez, aqui em Copiar, e está aqui. Portanto, vamos deixar esta opção aqui, que é a cobertura de perdas de 50 dólares. A cobertura de perdas começa a valer a partir da primeira posição criada, após investir 500 dólares. Portanto, isto aqui é para contas acima de 500 dólares. Ok? Pronto. Então, vamos deixar isto assim, na mesma. Aqui, o mínimo, como eu falei, é 50 dólares. Eu vou colocar aqui o disponível, tenho 68 dólares e 20. Então, 68.20. Aqui está. Aqui embaixo, eu vou deixar assim. Copiar agora. Só clicar aqui em Copiar agora e está feito. Ó, Duarte, onde é que nós vemos, então, como é que nós seguimos? Então, pessoal, depois de ativarmos o CopyTrading, nós aqui podemos clicar em Assinar e, vejam lá, clicamos Assinar e vamos receber todas as notificações no nosso celular Quando o trader fizer uma entrada, fechar um trade, recebemos tudo. E aqui embaixo podemos ver, então, que está a Copiar. Ok? Se quiserem parar de copiar, basta clicar aqui, Parar de Copiar. Ok? Se vocês quiserem reduzir o investimento, digamos que eu tenho aqui, tenho 68. Como sabemos, o mínimo é 50. Eu posso reduzir aqui 18 dólares e 20. Pronto. Digamos que eu tenho aqui 20 dólares de lucro, sei lá, num dia. Quero sacar os 20 dólares. Chego aqui, faço reduzir, ok? E saco os 20 dólares. Se eu quiser investir mais, também posso clicar aqui em Investir Mais e coloco mais 100, mais 200, mais 300, o que vocês quiserem. Ok? Tem estes dois botões. Então, temos aqui, Parar de Copiar, temos aqui Configurações. Pronto, pessoal. Já temos aqui, também, alguns resultados. Temos aqui um resultado de uma pessoa que já está a copiar. O trader fechou todos os trades abertos e ele ficou, então, aqui, portanto, um lucro diário de 11.77. Ok? Está aqui, 6 dólares e 59. Então, podemos ver aqui em cima, Participação nos lucros, 10%. Pessoal, se vocês tiverem interesse, o link está aí na descrição. Muito rápido aqui para copiar. Lembrando que este trader vai ter, então, uma academia, digamos assim, com aulas, para quem quiser, também, aprender a fazer o trading como ele faz. Ok? Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo. Fui!